Agora, mas então, ganhar as madeiras que é certo não afundar, o nome delas é mais comum que a gente faz, sabe, vou cortar essa aqui. Aqui não afunda, né? É, pra fazer canoa. Pra fazer canoa, é o açacuma, aí vem a coisa aqui, né, o cedro. O cedo, que é o quebrado tem também cedo, que é o macho. Cedro, aí vem o maúba, a maúba também é madeira que não afunda. Bem bonita ela. Tem aqui a bacuri, também, bacuri da terra quinta. Tem a jacareúba, também não vai pro fundo, é madeira pra fazer barco dele. E tem o louro, que agora eu vou serrar ele. Você vai ver. Vamos lá então, vamos lá ver. Você vai ver o cheiro dele. Esse é o louro, também não afunda. Não, eu vou ficar aqui, eu vou lá na ilha. É. Esse é o louro. É uma beleza. Eu aviso lá, quando você foi. Tem a macacaúba também, que não afunda. Esse é a macacaúba, ela não afunda. Agora, vamos embora pra ela aqui. É, tá no imboco. Você faz barco, mas afunda. Vem o louro chum, que eu tô falando. Vem o famoso, que é a gelinha. A gelinha é da vaja. Ela afunda? Tem o da vaja e tem o da terra. A gelinha afunda? Afunda. Tanto faz, da vaja até a firma, todos os dois vão afundar. Todos os dois vão afundar. Tem uma, a carna carnaúba, que a galera só conhece também. Afunda? Afunda. A carnaúba afunda. É, a carna carnaúba, quem te disse? Sucuba, quer que tenha um óleo de sucuba que a gente tira? A sucuba, ela afunda? Afunda. Não, não, a sucuba? É, a madeira sucuba. Não, a piqueira óleo é da... Não, é de iroba. Não, tem da iroba e tem da copaíba. A copaíba afunda? A copaíba afunda? Ela afunda. A gente já vê que é uma madeira muito... A gente vê que ela é muito resistente, ela é dura, muito forte mesmo. A sucuba, ela não dá carnaúba. Ela dá madeira pra casa. Pra casa. Pra casa. É uma boa madeira, essa madeira. É uma boa madeira. É uma boa madeira. Ela é boa, ela não afunda e é bem grande. Cresce grande. Esse açúcar, agora não presta. Não presta mais nada. Agora pra móvel é com ela mesmo. É excelente. Meu Deus o lindo, pra móvel é uma beleza. Mas vamos dizer assim, se você chegar... Aqui, você vê na árvore assim, igual tá ali. A gente vê ali a árvore. É fácil saber qual é a árvore, pelo nome. Sim. Vamos dizer, você chegou no local, só tem a história no chão já. Tudo de cascada ali, tudo já cortado. E aí, você tem como saber ele fazer um teste com ela antes? Ou você vai saber só em ver a madeira, você vai conhecer? Tipo, o cheiro da madeira. Vamos dizer assim, já tá tudo cortado aqui. Como é que você vai saber? Qual vai ser que afunda e não afunda ali? A gente já tem aquela noção. Noção só em olhar a madeira. O encerrador. E você olhar na casca. Na casca da madeira. Na casca da madeira. Pois é, por essa mangueira, você tora ela. Aí você me chama, né? Vem cá, vem ver que madeira é essa. Eu já sei, eu chego lá e digo, rapaz, isso é uma madeira. Por causa da casca. É, por causa da casca. É, que geralmente muito tempo a madeira tá ali jogada, a casca vai continuar por muito tempo. Aí ela apodrece, né? Isso. Apodrece aquela casca, sai todinha. Isso, é um exemplo. Aí você chega ali e fica olhando, talvez assim, né? Observando. Porque sempre tem uma madeira que ela vê espada. Arrasta assim. Ela raja. Isso, certíssimo. Parece que fica uma cruz, assim. Essa madeira aqui é tão madeira. Porque só é desse tipo que ela racha. No caso, será que é isso que eu tô imaginando? Que a madeira que racha aqui não tem um âmago? Ela racha? Tem, tem. Mesmo tendo âmago, ela pode rachar também? Pode rachar. Ainda é melhor se ela tem o âmago grande, que é mais fácil de ela rachar. Aí fica só o âmago inteiro ali no meio. Isso. Exatamente. É o que a gente mais sofre na serrada. Por causa do âmago ali dentro. Por causa do âmago. Porque você vai fazer a tora quando a bela parte, ela expõe. Tuf. Bruno. Aí já lascou. Tipo, aí a parte do meio, vai tomar as costadas. E aproveita a ver as costadas. Porque o centro da madeira, tipo, já não aproveita. Esse aqui é o... Então a madeira para não afundar é mais por nomes que você já conhece qual é a madeira. Ou no caso, se não tiver ali a madeira em pé viva, tiver jogada no chão, você vai ter que mesmo ter o conhecimento do tipo de madeira ali. Agora, se ela já está meio podre, como diz por cima, que a carne da madeira, ela podrece. Sim. Às vezes o âmago está bom. Aí é outro caso. Aí você tem que chegar lá com uma testadinha e limpar aquele que está podre e cortar o que está bom. Que está bom. Corta a vez pela cor, você conhece pela cor, pelo cheiro. Pega assim, cortou e pega. Porra, aí você está com a madeira. Porque a vez você vai jogar a madeira na água assim, ela vai ficar em cima por um tempo ali. Mas aí depois quando colocar o peso assim, a vez só a madeira não vai afundar. Isso acontece, né? Isso. Ela fica ali meio a meio. E aí quando você vai colocar algum outro peso além da madeira, ela vai afundar na hora. É, ela afundou. Então, se a madeira não afundar nadinha, ela fica totalmente fora da água, cara, aí não vai afundar. Não, não afundou. Não vai afundar. E a cara que já jogou só ela, já ficou a metadezinha assim, já quase... Ela vai afundar. Então também isso aí já é uma maneira muito mais prática, se você não conhece nenhum tipo de madeira mesmo, joga aquela madeira que você viu na beira do rio na água. Você vai ficar totalmente fora ali, vamos dizer, em cima boiando mesmo totalmente, essa aí não vai afundar. Se a gente faz pressão assim, ela sobe. Ela vai para lá na frente, né? E quem empurrar ela não... É o caso que eu estou te falando lá, sabe? Isso aí pode fazer força. A gente utiliza para fazer essas balsas. É isso, pode fazer força que ela não entra nadinha na água. É o peso. Ah, não vai. Aí ele joga para cima. Ele joga para cima. E a cara que você jogou na água já ficou quase a metade submersa. Aí tem dois tipos também dessa madeira. Tem o açaco preto e o açaco amarelo. O que serve muito melhor para fazer a balsa é o açaco amarelo. E o açaco preto é que nem o que você está falando. Ele frutua aquela miserinha. É porque ele pesa. Ele pesa. O açaco amarelo. O açaco amarelo é pronta para a balsa. Ele frutua grande. Demora e ele sube. É isso que eu faço. Lá tem muito o açaco do açaco amarelo. O açaco amarelo que eu estou falando. A gente lá usou até como remédio. Dizem que remédio é bom para um montão de coisa. O açaco amarelo. Olha, eu vou olhando, né? A foto aqui lá para comparar. Para guardar aqui. Igual você falou, muitas árvores que tem nome A, chega lá e coloca o nome B. Tem o nome que vai ser mais fácil para ir. Tipo, carna carnauba. O cara vai não falar esse nome aí. Ele fala um outro nome lá qualquer. Porque ele bota o nome científico que ele conheça. Porque ele não vai saber lembrar esse nome difícil que é aqui. Isso, exatamente. É o caso que eu estou te falando dessa madeira que eu não me lembro. Tipo, a imbaúba. A imbaúba não afunda, não adianta. Só que ela não é madeira resistente. Mas dá para fazer uma jangadazinha, dá para fazer. Para o camarada só atravessar aqui um riozinho na emergência. É a mais conhecida aqui. Tem até ali, olha. Tá lá, olha lá. Tá lá, ela ali, em baúba. O cara vai cortar, vai colocar ali. Quem gosta muito desse bicho preguiça. Gosta ficar no prédio de baúba. E você vê muitas cais na beira do rio. A cais pode colocar que você vai atravessar ali. Para uma emergência serve. Mas não para um negócio de longo de viagem que ela pode. Ela é boa que tem água, né? Dentro dela a gente encontra água. É que a água veio, você pode ter uma... E é uma água limpinha. Limpinha. E até tudo. É, não, é limpinha. Tem aquele cipó de jabuti também, que tem muita água. É, aquele cipó. Já sabe, tem outro cipó. Que é o... Não sei como é para lá, mas por aqui a gente chama unha de cipó. Não é essa aí, não. E tem aquele negócio que vai ser um anzol assim. É um... Não, essa aí lá não tem. Eles tinham grosso. Não, lá não tem. Só tem na região norte mesmo, aqui para cá. Mas olha. Você encontrou ele, então, para morrer de sede, passa a mão no facão, pá, pá, um toro aí e joga lá em cima. É, acima da cabeça ali, que é um jeito dos outros. Rapaz, é uma água que vem de coco. E a taboca também lá, que mais enquanto é bambu. Porque bambu, o pessoal sabe, corta também dentro daquelas gombo dele e vai ter água. Mas já para a água da chuva ali, que dá raiz, vai para dentro do bambu. Mas aqui quase não tem bambu. Vai ter... Não, por aqui é difícil. Difícil. Mesmo sendo a Amazônia, mas não é uma árvore nativa da Amazônia. Aqui vai ser mais... Pode jabuti, vai ser... Tipo, onde tem um pé de buriti, sempre próximo tem água ali, tem uma nascente. Acabar ali, não encontra. É, onde você encontra o pé de buriti, tem água. Tem água, não tem isso. Isso é o mais conhecido lá. O pessoal lá na cidade já fala isso. Ah, tem um pé de buriti, vai ter água. Pode ir lá, não tem um rio passando. Você vai cavar, vai rapidinho na água ali. É que ele tem muita água na raiz dele.